O Cordel sempre foi um jornal, uma notícia. Naquele tempo não era Cordel, tinha uma verso. Minha história, minha vida poética, eu comecei aos oito anos. Eu sou hereditário, eu tinha um ticatador e ele andava muito aqui. Aí eu adoeci, não sei de que foi, eu tinha oito anos e não podia ir para a escola. Eu digo, eu escrevi um cordel. E o pai lia cordel, aí o papai sentava de noite e ia ler aqueles versos para a gente escutar. Era como um jornal, aquelas notícias, umas botas e vinte. Aí eu digo, eu escrevi um verso desse. Eu doente em casa, não ia para a escola. Escrevi, né? E meu tio andou aqui quando viu, disse, eu sou um profissional, não faça um desse. Aí tirou uma carreta de corte de viola, pega para você botar a sua primeira viola que você vai cantar. Aí a mamãe guardou. Aí quando foi um dia, eu já grandinho. Lá no roçado do meu pai, eu vi uma cabaça parecida com uma viola, assim. Aí eu pedi para o pai me dizer, eu cerrei de ter um texto, fiz uma viola de cada cabaça. Todo mundo sabe eu quem sou. Quando toca o nome de cantador, de poesia, não, sabe eu quem sou. A não ser uma pessoa leiga, que não gosta de cantoria, de poesia, não sabe. O primeiro trabalho publicado, eu acho que eu me enganei com minha noiva, é o clássico. Eu tive o privilégio de botar dois clássicos na praça. Enganei com minha noiva e Carta e Papai Noel. São dois clássicos. Porque de primeiro, eles faziam uns folhetos de 32, 36, contando aquele romance mesmo, aquelas histórias, né? De reino encantado, não sei o quê. Hoje qualquer coisinha eles inventam um cordel, embora não preste. Você não pode escrever um cordel com quatro, cinco assuntos. Você tem que pegar aqui e terminar naquele mesmo assunto, pra ser bom. Porque cordel é uma história, é um fato. Eu pelo menos só escrevo cordel um acontecido. Só escrevo se acontecer. Eu não tiro do livro pra botar no papel. Só tem um cordel meu que eu li pra poder escrever. A Briga de Lampião com Mossoró. Resistência de Mossoró. Aí eu tirei do livro porque eu não sabia do nome dos cargaceiros. Foi o único que escreveu, com 52 nomes de cajaceiros que entraram aqui, foi eu. A minha história é escrita assim, em capítulo, em capítulo. Cada um livro meu tem um pedaço. Desde 1963, que eu não faço outra coisa, não sei poesia, é a minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?